Bom dia, minhas amiguinhas. Bom dia, meus amiguinhos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero em Deus que todos estejam bem. Gostaria muito, muito de agradecer a todos que estão visualizando o canal da Maristela Garcia, as pessoas que estão ouvindo as músicas dessa mulher, dessa senhora idosa que canta músicas de igreja, música secular, que não tem aprendizado para tanto. Porém, nesse tempo de pandemia, está fazendo o seu melhor, mantendo acesa a chama do amor e a chama da sanidade mental, que é deixar nossa cabeça longe das preocupações e dos medos, das angústias e das tristezas que nos abate. Vamos pensar positivo, vamos ter um pensamento sempre voltado para que tudo passará e vamos ter foco. Aquelas pessoas que falaram que gostam de tocar violão, que escreveram nos comentários do canal, eu digo, nunca é tarde para começar, amiguinha, fazer a diferença é quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Ainda que não fique perfeito, porque perfeito ninguém é, ninguém vai ser nunca perfeito, perfeito mesmo, perfeito é Deus. Nós somos aprendizes, aprendizes de tudo. E eu sou aprendiz de violão, com muito orgulho, eu toco com muito orgulho, tenho uma voz limitadíssima para a idade, quero agradecer aquelas pessoas que estão no vídeo, ao cair da tarde com música, né? Minha primeira música quando entrou a pandemia, quando eu estava com o cabelo mais curto, quando o semblante era um pouco mais sereno, né? Porque o momento faz com que a gente fique mais pesado mesmo, mas não vamos parar nisso, né? E vamos ter foco, e o foco é Deus. Vamos por nossos pensamentos, nossas ações, entregando tudo nas mãos de Deus. Obrigado quem viu o canal, ao cair da tarde com música, que está aí chegando a 8 mil visualizações. Inscrito não, visualizações, o que me deixa muito feliz. Porque se alguém sentiu o carinho que eu pus naquela música, eu já fico feliz. E aqueles que quiserem se inscrever, para dar uma força para a Maristela aqui, eu ficarei feliz, com muito, muito carinho, eu digo. Obrigada a todos, a todos que estão acompanhando o canal. Deus os abençoe sempre. Um abraço. Fiquem com Deus.